Será que a gente ainda será A velha história de amor que sempre acaba bem Meu bem, meio demote pra hoje em dia Antigamente tudo era bem mais chique Porque a gente nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci pra ser só de você É claro que a sorte também ajudou Ultimamente um romance dura pouco Cola seu rosto no meu rosto e enrola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Cola seu rosto no meu rosto e enrola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Será que a gente ainda será? A velha história de amor que sempre acaba bem Meu bem, o tanto quanto demor tem pra hoje em dia Antigamente tudo era bem mais chique Porque a gente nem sabe porquê Mas acontece que eu nasci pra ser só de você É claro que a sorte também ajudou Ultimamente um romance dura pouco Cola, seu rosto no meu rosto e enrola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar Cola, seu rosto no meu rosto e enrola Seu corpo no meu corpo agora Está na hora de dançar É claro que a gente não sabe porquê Mas 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 não sabe porquê